Música 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 Tô me enrelando aqui Peguei Sem fado, sem fado, me ajuda aqui Tô na merda, me ajuda, me ajuda Pula, pula, pula Pula, pula Galera, se não botar na rabia aí, por fora mesmo velho Irmão, tá cheio de gente aqui, cara Não dá pra fazer nada Fica aqui, nasa no ralí e vem nindo Tu gravou isso já? Vou me refutar aqui Tô na merda Tô na merda Vamos, vamos, vamos Vai 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 Vamos te cuidar um marapurro aqui. Calma aí, calma aí, deixa eu enganar aí. Vem, 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 vem. Tem muita gente deles aqui, Jota. Tem muita gente deles. Vamos lá. E весь мир начнет atachar. Uh, está aqui fora, está aqui fora. Ah, calma aí. Trapalha. Já passando, já está atrapalhado. Pronto, tá louco Bora E caralho, eu tô macho Sem fado, sem fado Sem fado, sem fado Esse é meu garoto Fica carregando, hein Rapaz, tá foda Tá pico, hein Olhando pro lado, vou passar Passa aí, vem, 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 vem Passa, passa, já vai pegando do outro lado Passando 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 Essa escada, olha, dá uma olhada por cima, vê se eu não vê nada Só show Vai devagar, subleta, não dá muito subleta, feliz não Pegou um aqui em cima Snopold é isso? Anália Vem Henrique, vem pela nossa posição, irmão Vem Henrique, vem pela nossa posição Abre fogo Ó Tem um caminho inimigo na bandeira de defesa Fica 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 Filha da mãe Já tá todo mundo atacando Tem muito gente aqui cima Tem muita gente Tem muita gente Tem esse não brinco Vai acabar ficando sem a missão Tem gente, não tem gente, não sobe não Não, positivo Não, não sobe não Isso, vem cair Olha quem tiver por cima do moleque Olha como é que tem Ó, pega o Raiden, tem uma defesa aqui Tem ninguém me aprendendo Tem também, já tem gente Tem gente pra defesa Tem gente pra defesa Só tudo que tá acusado Tem gente Tem gente Tem gente Tem gente Fica Tem gente Pena E Tem gente Vamos lá, vamos lá. Под telhiazкой горит И рыдает душа Чье-то небо целует Наши пыльные рожи Чье-то небо нам Отдается смеша Загорело и упало Рядом юная звезда Прожила на воле мало Вылетала из гнезда Прекратившая светиться Гровь стекала по крови Долго будет ночью снится Боль в ненужном духоме Красная звезда На зеленой тоске Черная беда На маласке Красная беда На холодной груди Черная звезда На холодной груди Черная звезда Горит Впереди Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова